Aí galera, ó Três fêmeas na gaiola do MEC É o MEC safadão Ó o rapaziada aí, ó Ó o Johnny, Adriel Ó o Kennedy Isso aí Vamos ver se agora o MEC vai, hein Três fêmeas, é o Arém Só um tanto de fêmeas, tá com fome mesmo, hein Ficou nada, sozinho, entrou na muda, se você já ficou mais feliz, escapou na voadeira no canto, sabe Ele era mais largo Aí a ratazana aqui catou meu trinca Pegou outro casal de coleira Aí foi por dentro Ó ali tá o MEC Lá tá a coleira do Johnny Lá tá a coleira do Driel Lá embaixo, lá ó Tá o Braddock E ali tá a coleira do Kennedy A seminha tá com fome, rapaziada Ó o Thalier que tá no poleiro ali, já se ligou que não vai conseguir mesmo Falou, deixa eu me limpar aqui, enquanto as pontas tentam ainda Lá tá o lado, deixa eu me limpar aqui Sozinho Pois Tua 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 Sem mim, brigando, galera. Estão querendo comer, ó. Também está dentro da gaiola. Isso aí, rapaziada. Estamos juntos. Aí, galera, ó. Doce minha, do lado da gaiola do... Ó, em cima agora, da gaiola do MEC, do Braddock agora. Olha o Braddock no chão também. Para eu ficar uma ideia, né? É. Quando eu tiro o fundo da minha gaiola da minha coleira também para limpar o fundo, ela desce e eu já vou no fundo de cor e não é embaixo, já. Não, 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 não. Duas lá, ó, o gavião passou. Gavião, né? Ó. Como está assustado essa coleira? A minha, né? É, assustou mesmo. Olha lá. É gavião ou alguma outra coisa, hein? Agora tem uma gala aqui, no chão. Outra gaiola lá, ó, do Johnny. Outra gaiola aqui. Que é o MEC. E a gaiola do Kennedy aqui, ó. E a outra não saiu da sua gaiola ainda. Não, já saiu da minha gala aqui, pô. Olha lá, França, o Adriel, as duas, ó. Sai, sai, sai. Vem, vem lá. Olha lá, ó, desfilando, ó. Olha o safado. Vai, tá. Ele é metido, véi. Metido, eu. É, rapaziada, beleza? Aí, ó. Coelho Bradotti. Coelho Mac. Olha o Johnny lá. Salve, Johnny. E aí, galera. Salve. Olha lá, ó, Kennedy. Adriel. Os caras tudo no rolê aí, ó. Puxada no mato aí, ó. Matinha fechada. Já apareceu aquelas, umas fêmeas aí, já. Ó, chamando aqui, galera, ó. Tem muita coleira aqui, viu? Ó. Aí na frente. Olha ela vindo aí, ó. Olha na gaiola, a mão, ó. É, então. É, então. Ó, outra aí, ó. Nossa, vim mal arrasante, né? Sua mão deu. Passou pra lá agora. Olha lá. Fala ali. Ó, rapaziada. Olha que lugar, ó. Show de bola. Agora eu coloquei mato pro meu patrocarim ali, já sabia. É. É. Passei no mato, galera. Tem que ter que tomar cuidado, né? Olhar bem do lado aí pra não encontrar uma surpresa. Calma, galera. Não tô falando de cobra, não. Não tô falando de encontrar alguém cagando, né? No meio do mato, é perigoso. Olha, ó. Tacaram o fogo aqui também, ó. Na braquiara. Aí eu não braquiara alta aí, hein? Ah, por isso que cortaram as árvores aqui, só pra fazer o outro caminho. Olha, rapaziada. Pendurou uns passarinhos aí, ó. Olha o coleiro Mac. Coleiro Braddock. Olha o Dion, ó. Kennedy. Durou o coleiro dele lá. E o Dion tá pendurando a dele lá embaixo, ó. Isso aí, ó. Dá uma passeada com passarinho. Foguear. É nóis. Se percebe alguma coisa aí, eu gravo. Tamo junto, é nóis. Fui assim, ó. Já já é 10. Pegou muito cedo aí, né, mano. A galera bagaçando de casa, ela viu o patinho, todo o vixe de maria, acordou e estourou agora, hein? Tem alguma coisa ali embaixo, né? Não é? Agora estourou, hein? Olha, galera, ó. Tem uma firminha ali, ó. Tá limpar aí pra cá. E o rei da rua lá, pegou uma agora? O rei da rua. E o Dion ainda vai ficar colocando a cabeça dele, que é o rei da rua ainda. E o Dion ainda vai ficar colocando o rei da rua. Agora montou, hein? Isso aqui, mano. Rapaz, mas eu não lembro dele ganhando uma, mano. É, e do burro? Não, mano. Tipo, tem uma vez ou outra que ele cantou de cara. Uma vez que ele cantou de cara. Mas não ganhou, não. Não ganhou, é, não ganhou. Lembra que você chegou lá com as duas cantou de cara? Poxa. É... Bambu, né? Cateirão e bambu, pô. Pô, não tem bambu ali, não, pô. Ali o bambu, só o dedirão. Poxa, o cara tá cortando bambu. Aí, rapaziada, ó. Paramos aqui, ó. Tem uma feminha, ela tá indo de gaiola em gaiola. As colheres estão todas fogosas aí. Tá tudo cantando. Mentira, só o do Driel. Só o do Driel. Tá mudo. Tava cantando, né? O Driel só parou agora só por causa do... Da fêmea. Ela parou pra respirar. Olha lá, a fêmea tá lá na gaiola dele, ó. Em cima, ó lá. Em cima, do lado direito. Tá vendo? Uma altura de uma gaiola lá da sua. Agora eu vi. Caralho, daqui onde eu tô, ela tá atrás da madeirinha. Tá atrás do galinho, mano. É, pra você, ela tá... Só vi porque ela mexeu a cabeça. É a cozinha dela, quase a cor da madeira. É. Eu só vi porque ela mexeu a cabeça. Bem madeirinha. Você viu a Sofia lá, mano? Que eu passei lá com o cara lá. Que me estourou, velho. Puta, mano. Burreia, galera. Esse é pra sopaquinha. Olha, galera, ó. Baca do bombuzal aqui, ó. Ó, fez aí, mano. Te livre, entendeu? Ah, sim. Nossa, mãe. Ela tava calada comigo depois que eu tava calado. Caralho, estoura. A família lá. Ó, aqui, ó. A família acabou, hein, mano. Tá. Ela tá caquinha na casa da lata. É, então, não é nem comida, porque ela não tá indo na gaiola pra comer. Ela tá indo na comida, pode ver. Ela tá escolhendo. Aqui tá aparecendo... Olha lá. Ela não viu a minha ainda ali em cima também. A minha também tá paradora. Do jeito que eu coloquei, tá lá no puleiro, ela dormindo. Na noite, sei lá. Mas ela lançou bem, mano. Lançou bem. Lançou bem pra caralho, mano. Mas ela tá meio descontra por causa que ela ficou na voadora muito tempo, né, mano? Na gala grande, né, mano? Na gala grande, mas fica pendurada na área lá do tiozinho lá, o cara não criava, não. Só lá. Passarinho de prego, né? É. E canta, hein? Ó, animou, hein? Ó, mereça o menino animado. Não sei não, acho que ela animou, na verdade foi por causa que tava cantando ali uma ou outra. Essa aí é a verdadeira Tui Tui. Aí tá bom. Fogar a boca graçada. Não, é. Será? Você é o Tui Tui mesmo. É, você viu o Tui Tui bonitão? Você viu. Você é Tui Tui mesmo. Eu acho engraçado os moleques que ele tem lá perto de casa, cara. Larga o casal surto na mesma gaiola, uma gaiolinha de canara assim, ó. Na mesma gaiola assim, você vê, ó, a Feninha deitada no mini assim, ó. E roda, fica louco com o machinho. O moleque não faz nada, regaça passando os moleques. Ele não tá nem aí. O moleque anda passando com o papai, vai ir trabalhando pra pôr. Bons banhaninhos que tem lá perto da casa da minha sogra ali. No Sabiado, hein. Eu queria, eu queria conseguir fazer essa mexida com a minha colega. Deixar lá casada com a fêmea 24 horas. Deixar a semana inteira, né. Um café, meu, boa, doisinho. Chegar no domingo. E, Kennedy, ó, já valeu a viagem já pra cá, mano. Ô, beleza, a colega do Kennedy mandou uma bomba aí, rapaz. Bom. Ah, que dizer, aqui tô eu, meu. Hã? Olha que lugar top, galera. Top. Ela vai soltar a maia, tá chegando de velho. Pô, isso arruma uma ferinha pra ela. Uma ferinha? Eu preciso aprender algum jeito que o Rony fazia com essa colherinha aí. Ô, Rony, professor. Você já experimentou colocar a coisinha de furinho? Coloquei no furinho. Quando deu certo, eu fui me dar uma casalada com a fêmea, a fêmea se sacou. Ó, fêmea, galera, ó. Ixi. Ó, ela foi pra quem? Pra quem chamou. Com essa ferinha aí, ó. Deu. Deu uma. Ó, ciumenta lá, ó. Ficou bravo, hein. Não tomar banho. Galera, ó. Por que que ela não toma banho fora de casa, mano? Ó, ciumenta lá atrás, lá. Vou colocar banho com ela dentro de casa, mano. Só tomar banho dentro de casa. Vou colocar ela no sol lá fora, pimentada na área. É o frio, hein? Nada. Pode estar o calor que for, mano. Eu deixo o Pugliel tomando banho na cara dela pra ver se ela vai descer na banho ali também. Ela não desce. Se eu colocar dentro de casa, ela desce na mão. Se você colocar três vezes, quatro vezes, ela toma as quatro vezes. Até hoje que eu me lembro uma vez só que o cara tomou banho fora de casa. De fora assim, não na rua. No quintal. Só assim, quando eu peguei essa coleirinha do Rony no comecinho, eu colocou ela dentro do carro, vinha pra casa da minha sopa dar uma volta, aí eu no colo da minha mulher assim, passava assim os moleques com as coleirinhas na rua. Aí eles computavam e a mandavam uma atrás do outro. Só daí. Tava forte pra caramba quando eu peguei ela. É, Félix, eu lembro dessa coleira aí, mano. Show de bola. Eu não lembro muito. Tá bom, vai. Ó, ó o gavião, ó. Ó o gaviãozão, galera, ó. Ah, isso é o carcará. Não é não, pô, é pomba. Não é, Adrião. Quase a ponta da asa branca lá. Não, mano. É o carcará ali. O carcará é preto, pô, é cabeça branca. Tá meio novo ainda, cara. Tá meio novo, tem uns par assim, ainda novo. Deixa o Ronaldo que essa pomba aí, tá. Aquele lá assim, ó. Aquele lá é o pombinho. É ele, pô, é o mesmo. Não, mas não é, então ele não, cara. Olha lá o jeito que ele voa, é carcará, cara. O pombinho não voa a defesita ali, não. Olha lá. A colherinha do Ronaldo que é boa também. Tudo é, lá sentou o gavião, né? Tudo é. O gavião botou terror aqui, meu. Ainda voa até aqui. Passou, Adrião saiu correndo, aí levantou, né? Não, é o carcará, é o carcará. É o que nem eu falo, galera. Aqui tem bastante colher, mas também tem bastante gavião, hein? Pelo amor de Deus. Foi o... Olha lá, galera, tá na gaiola. Tá embaixo da gaiola. Tá 10 horas já, amanhã mandou eu ir até de comprar peixe, mano. Olha lá a fêmea. Tá muito fogosa, tá sozinha aqui, ó. Provavelmente já tá procurando o macho, já, ó. 9h22 já, ó. É isso aí, então, galera. Vou finalizar aqui o vídeo, beleza? Se o pessoal não estiver se estralando, nós já é pra você. É. É isso aí, tamo junto. Aí, Adrião. Olha, rapaziada. Beleza. É nóis. Aí, a galera da puxada aí, ó. Todo domingo a gente vai voltar a fazer as puxadinhas aí. Falta uns ou outro, hein? Uns ou outro. Aí vai chegando aí o café com leite do Rogério. Ô, o Rogério, o Fabinho. Né, o Mortadela lá. O Rony. O Ronaldo. A gente tem uma galera aí, hein. A gente vai se encontrando aí e vai fazendo as rodas. Demorou? É nóis, galera. Fechou.